Vamos falar com o Índio Maringá agora, o Índio está chamando. Quando o Índio Maringá chama ao vivo é porque tem informação em primeira mão, tem novidades aí. Índio Maringá, você está onde, meu filho? Boa tarde. Muito boa tarde a você, Robson Silva. Boa tarde a todos que acompanham aqui o Tribuna da Massa. Robson, neste momento, nós estamos aqui em Pirapó, distrito de Apucarana. Estamos entre a cidade de Apucarana e Mandaguari, próximo a Cambira. Nós recebemos uma informação, juntamente com a Polícia Civil da cidade de Mandaguari, viemos atrás, sobre imagens de pessoas suspeitas que estariam na cachoeira onde foi morta a bailarina, a Maria Glória. E a polícia, o Robson Silva, está se apegando a todas as informações. Chegando informações, a polícia está indo atrás. Essas imagens que a polícia acabou de adquirir agora são importantes. Nelas estão pessoas que teriam ido à cachoeira, pessoas que tiveram contato com a Maria Glória. A polícia também tem informação de outros dois rapazes que teriam pedido carona a um comerciante para sair ali próximo da rodovia, com o pneu da moto furado, e ir para outra cidade. Então, a polícia está pegando, tendo imagens, identificando as pessoas que estiveram, que teve no dia da morte da Maria Glória na cachoeira. A pessoa é ouvida e é retirado material genético para confrontar com o material encontrado no corpo da bailarina. Lembrando que mais de 20 pessoas já foram ouvidas e em torno de 8 pessoas já tiveram material coletado. Agora há pouco, o delegado de Mandaguari foi até o IML, Instituto Médico Legal de Maringá, para acelerar o resultado do DNA. Porque com o resultado em mãos, aí sim vai ser mais fácil para a polícia colocar na cadeia os assassinos da bailarina Robson Silva. IML, estou sentindo que a polícia está fechando o cerco, está apertando o máximo e está se aproximando cada dia a mais de uma solução para esse caso. É um alento para a família que aguarda por justiça. Seis dias de investigação e já evoluiu bastante. Tem detalhes que a gente sabe, mas não pode abrir para não atrapalhar o serviço de investigação. Mas eu acredito que no mais tardar aí, semana que vem, talvez ainda no final de semana, esse caso esteja resolvido, não é, Índio Maringá? Exatamente, Robson Silva. Você pontuou muito bem com relação a informações que a polícia dispõe, mas que não pode repassar para a imprensa, porque são informações imprescindíveis, importantes para colocar na cadeia o assassino ou os assassinos. Agora, com relação a essa expectativa, nós acreditamos, Robson, que talvez amanhã, antes do meio-dia, a polícia já esteja aí com o assassino algemado e na cadeia, como nós esperamos. Obrigado, Índio Maringá. Qualquer novidade, chama a gente aí. Estamos ao vivo. Você está acompanhando agora esse trabalho da polícia, nesse caso, de tamanha repercussão. E a prioridade, claro, é para você aqui. Tá bom? Obrigado, Índio Maringá. Olha, gente, esse é um caso que realmente chama a atenção. E coloca aí uma preocupação muito grande na vida de todas as mulheres. Porque a Magó, por exemplo, ela foi morta por ser mulher. Só pelo fato de ser mulher, porque ela foi violentada. Ela foi estuprada e foi morta. Foi no final de semana passado, numa cachoeira aí na área rural de Mandaguari. Todo mundo sabe dessa situação. A polícia continua investigando o caso, ninguém foi preso. Mas a jovem de 25 anos ganhou a repercussão nacional. Amanhã vai ter ato aí contra feminicídio em várias cidades do Brasil e do mundo, inclusive. A Brenda Caramassa, que tem mais detalhes e vai trazer informações para a gente. Brenda, boa tarde. Boa tarde, Robson. Boa tarde para você que está acompanhando o Tribuna da Massa. É isso mesmo. Como você disse, Robson, amanhã tem ato aqui em Maringá e tem no Brasil inteiro. Tem, inclusive, fora do Brasil. Porque o que aconteceu com a Magó virou um símbolo. Ela realmente, como o Robson colocou, representa o que acontece com milhares de mulheres. E é por isso que a família, os amigos, quem conheceu essa bailarina, que representou tanto e que transitou pelas artes, está pegando tudo o que ela representa e representou em vida e transformando em algo positivo. Eu estou aqui com a família da Magó, com a Mariana e com a Marisa, prima e tia. Mariana, conta para a gente como é que vai ser aqui em Maringá esse ato. Começa às quatro da tarde ali na Praça da Prefeitura, né? É isso mesmo. Amanhã, às quatro horas da tarde, a gente vai se reunir para iniciar essa celebração, né? É o símbolo da Maria Glória em vida e vamos se reunir na Praça da Catedral e a gente vai fazer uma passeata com vários artistas e com manifesto e, principalmente, com muita luz e alegria emanando. Então, todos que puderem vir e estarem conosco serão muito bem-vindos. Essa repercussão do caso foi internacional, não foi só nacional. A Marisa estava me contando que, inclusive, na Itália vai teatro também, representando e lembrando a Magó. E como que vocês da família estão vendo tudo isso, né? Depois de passar por uma dor tão grande, vê essa mobilização acontecendo em tantos lugares? Essa mobilização é maravilhosa porque a gente está vivendo um momento muito duro. As pessoas estão sem paciência, né? Existe revolta o tempo todo. E a gente poder fazer essa manifestação, vendo essas manifestações em vários pontos do país e fora daqui, a gente percebe que as pessoas estão querendo falar de amor também. Falar de cultura, falar de arte, tá? Mostrar que as mulheres podem e devem viver com liberdade e, mais do que isso, respeito pelo humano mesmo. Esse símbolo da Maria Glória, apesar dessa morte trágica, traz à tona algo que a gente quer e precisa viver. Com mais harmonia, com mais amor, com mais generosidade, com mais respeito. Não interessa se é homem ou mulher. O que a gente quer é viver em sociedade com um pouco mais de equilíbrio e segurança mesmo. E é preciso falar de feminicídio e, dessa maneira, esses atos que vão ser multiculturales vão poder falar também dessas coisas que afligem a gente no dia a dia. Mariana, e para a gente encerrar aqui, você estava me contando que tem gente de vários núcleos por onde a Maria Glória transitava que estão organizando tudo isso e que estão mobilizando tanta gente. São muitos grupos e são muitas pessoas que ela tocou em vida, né? Sim, a Maria Glória era uma pessoa, uma mulher que estava em muitos grupos, em muitas comunidades, contextos. Ela fazia parte da capoeira, do sagrado feminino, da dança, em várias vertentes. Então, ela é conhecida não só aqui no Brasil, mas fora do Brasil, porque ela sempre tocou os corações das pessoas como pessoa, como ser, como alma. E com a sua arte, por onde ela passava, ela iluminava e alegrava o coração de todos. Então, ela é, assim, uma deusa. Só isso que eu tenho para dizer. É com essa lembrança bonita que ela deixou, que as pessoas também estarão nessa manifestação aqui em Maringá e em vários lugares do Brasil e do mundo. Aqui em Maringá, se você quer participar, concentração a partir das 4 horas da tarde na Praça da Prefeitura, passeata ali na área central e às 7h30 da noite tem a missa de sétimo dia na Catedral de Maringá, aberta a todos que quiserem participar. Inclusive, essa homenagem não termina aqui, né? Já está sendo cogitado colocar o nome da Maria Glória no Teatro Reviver, que é uma homenagem muito grande, já que ela dançou ali várias vezes. O teatro é conhecido pela dança e é uma maneira de eternizá-la ali, né? Como Reviver, Maria Glória. Seria uma justa homenagem, viu? Quero agradecer à família aí e dizer que a gente, mais uma vez, está solidário com a dor de vocês e que, poxa, eu fico aqui impressionado que vocês encontrarem força, viu? Para continuar essa luta nesse momento tão difícil, né? Pedindo por justiça e conscientizando as pessoas da importância da vida. Obrigado, viu? Obrigado mesmo a vocês aí. E obrigado por terem, nesse momento tão difícil, achado um tempinho para vir até aqui para nos atender. Obrigado.